O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não existe um foro privilegiado para ações de improbidade administrativa e aceitou recurso do Ministério Público para que o caso envolvendo um desvio de dinheiro na Prefeitura de Nova Iguaçu seja julgado a partir da primeira instância. Proteger o exercício do mandato. Este é o objetivo do foro privilegiado. O que vale é o cargo e não a pessoa que o ocupa. Prefeitos, governadores, deputados, senadores, ministros de Estado, presidente e vice-presidente da República além de integrantes do Ministério Público, tem direito ao foro privilegiado no país. Pode parecer que há um certo favorecimento, esse privilégio, que na verdade é questionável. Nós acompanhamos recentemente vários casos de autoridade que estão sendo processadas criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal, que chegaram a renunciar a seus cargos na iminência de um julgamento e de uma possível condenação. Principalmente porque a instância é única resolvida aquele caso, não há mais direito de recurso e a pena é executada imediatamente. O foro especial impede que processos contra autoridades corram na justiça comum, mas somente para crimes que infringam o Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça entende que em caso de improbidade administrativa, as autoridades não têm direito ao foro privilegiado para o julgamento destas ações. Com isso, os processos começam a ser analisados já na primeira instância. Um caso de desvio de dinheiro público nas obras da Prefeitura de Nova Iguaçu causou polêmica na Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado disse que a competência para julgar os envolvidos, entre eles o então prefeito da cidade, era do Supremo Tribunal Federal. Já o Ministério Público disse que é dever da justiça comum julgá-los. Por isso, recorreu ao STJ. Na segunda turma, o ministro relator Humberto Martins aceitou o recurso. Ele ressaltou que a Constituição estabelece a prerrogativa de foro no STF exclusivamente para ações penais, não alcançando ações de improbidade administrativa. O efeito prático é de que essas ações são propostas todas perante o juízo comum, por exemplo, em relação a parlamentares, deputados federais, governadores. Independente do cargo que eles ocupam, eles terão que se defender perante um juiz de primeiro grau. Como todo e qualquer cidadão, há uma isonomia considerada pela própria jurisprudência do STJ atualmente. Legenda Adriana Zanotto